Fala galera, Jovem Vili Games na área, eu sou o Alemão E calma, já vamos assistir o vídeo do Encanador Chapado, nosso gordinho gostoso Aqui ó, Xbox One do PS4, o que você quer ganhar? Antes era 20 mil inscritos, agora são apenas 10 mil, 10 mil inscritos Clica aqui no card acima e se inscreva no nosso canal E vamos que vamos né, 10 mil inscritos e já era Bora assistir o vídeo do nosso gordinho, tchau, abraço, fui Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jovem do canal Encanador Chapado E eu tô aqui hoje pra gente fazer um desafio dos sul-americanos contra os europeus E é isso aí pessoal, e pra isso eu trouxe aqui ele, o vovô do Youtube de FIFA, Puga E aí Puga, como é que você tá? E aí Jean, tranquilo, de boa, vamos pro jogo aí Europa contra América, vamos ver quem leva melhor, tomara que seja eu da Europa Os melhores europeus, eu da Europa, vamos lá Europa, é isso aí, é assim que se fala Estamos aí, eu vou com o Boca, o Puga vai com o Bayern de Munique, como vocês estão vendo aí Meu time esse que vocês estão vendo na tela Basicamente é a seleção brasileira com Soares e Messi, né Porque eu sou um pouco bairrista, então, né A gente tem essas coisas, mas tem os reservas aqui, ó Tem Teves, Agüero, Sanches, Di Maria Tem o Keylor Navas aqui, o Fred Vazquez Tem também aqui Renato Augusto, muito bom reserva E o Ramos Rodrigues E o teu time aí Puga, como é que tá? Rapidinho, DGA, Boateng, Bonucci, Sérgio Ramos, Alaba, Kantê, Pogba, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Hazard Esse é o time titular aí, vamos lá Esse é o time que vai tomar pau, galera Faz gol Isso, isso Kevin De Bruyne Vira pro gol, Lewandowski Faz esse gol Isso, garoto Mete na gaveta Mete na gaveta Calma e dá o pujão aí O peixe morre pela boca Chega Hora de botar a formação apelona do FIFA Que... Não tá dando Só por causa disso vai entrar ele Harry Kane, furacão Vamos, Soares Que é Pogba, cara Nossa Tá, nem sei por que que eu fiz isso Não pergunto Não Tomei o gol Tomei o gol Isso Isso Não era isso que eu queria Mas deu certo Era pra ir no Marcelo Olha lá Meu Deus Sorte que o Arão É bonzinho Muito obrigado Muito obrigado Ah, mano Marca, velho Ali, cara Vai Não, era no Neymar, velho Os caras adoram tocar no Suárez, velho Vamos lá, Messi Vamos lá, Messi Aí, mano 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 Olha o DG Olha lá Olha lá, velho O que a bola fez, mano A bola deu uma grudadinha na lupa do DG Tô falando Eu falei que é a formação, Puga A formação ajuda Vamos, Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar Nossa, chutou sozinho o Boteng Terminou? Não, não Tô no ataque Se terminar eu vou Tem que terminar, pô É no ataque mesmo que é pra terminar Olha lá Não, não, no meio, filho do Mackenga Para de querer tocar no Suárez toda hora Vagabundo Vagabundo Mais uma Mais uma Quer revanche? Vamos lá Revanche 2x2 Revanche O empate é seu agora? Claro Claro que não Eu vou entrar já Marcelo titular no meio campo, hein E Alexan na lateral Olha lá Olha o passo do Messi Meu Deus, Suárez Bota o P nessa bola Vai que cheirar o Ronaldo Meu Deus Ah, beleza Dominou Pensou Parou E fez errado Beleza Olha lá Que jogada Que jogada Tudo programado aqui, cara Que cagada Isso sim Olha lá Olha lá Ai, ai, ai No meio das pernas, velho Vai, De Bruyne Sobrou Cristiano Ronaldo Por cima Sai Sai daqui Toca rápido, velho Toca essa bola rápido, cara Então vai, Suárez Vai tomar no cu, goleiro Maldito Vai, Dani Alves Vai, Dani Alves Vai, Dani Alves Dani Alves Alves Mano, o cara tava debaixo do gol ali Ele não esticou a perna Vagabundo O jogador tá meio vagabundo Isso sim Então vai Então vai, Neymar Então vai, Neymar Matel Opa 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 Ia ser lindo Mas o Neymar é um grosso Dois pés no Neymar Porra, Puga Deixa eu fazer o golaço, Puga E tinha que expulsar, né Pra que fazer isso? Não deu nem amarelo, né? Não deu nada Olha lá Nossa Ah, não foi nada Olhando por esse replay Não foi nada Como não? Sobe daqui Olha lá Se prepara, hein O pessoal de casa tá vendo a seta Você tá vendo a seta? Não Não? Então pega Pega Pega, Puga Pega, Puga Aqui é Perna direita, olha lá Aqui é Neymar Ah, cara, velho O time tá Vou ter que fazer mudanças, eu acho Mudanças pro segundo tempo Porque o time tá Pesado, querido É, mano Olha isso, cara Vamos ter que mexer aqui Radicalmente no bagulho Então tá Quem que você botou aí, Puga Pro segundo tempo aqui Olha aí Eriksen no Mbappé Nossa senhora, hein Puga no Modric Budei a formação Pra 4-1-2-1-2 Essa formação com ponta aí tá Não dá certo Meio bosta Olha o Eriksen Já gira, Cristiano Ronaldo Já gira A beleza do Alisson Mais uma vez Desviou a bola, galera Ah Suarão Que bola é essa Por Neymar Merda Não Valeu Fez sozinho, cara Boa, zaga Boleiro Por que que tá Todo mundo assim Eita Efei Nossa Tchau 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 Mano O cara Quebrou ali Torceu O baço Vai Perdeu, hein Tá lá Boa Não Manda um si aí, vai Merda Não deu zoom Não vale de novo Não vale Na original, né É É, golzinho de honra, né Vamos lá Vai Neymar Vai Neymar Nossa Sai engatinhando É vitória, Puga Esse aqui O jogador tava Na base da feijoada Quer mais um, então Quer mais um Vamos lá A última Vamos lá Eita Rola a bola agora É tudo ou nada, hein Puga Se você ganhar Vai ser empate Se você Perder Que é o que vai acontecer Já era pra sim Não, se eu ganhar Eu ganho Porque empate fora de casa É Ai, meu Deus Olha lá Vai chegar na frente Meu caralho Não A beleza do Alisson foi superior E a do Cristiano Ronaldo Vai Isso Nossa, olha o Alisson Goleiro do São João Brasileiro Opa Ah, mas aí tá tranquilo Ah, meu Deus Tem um cara meu caído ali E aí E aí, levanta Vai, Thiago Silva Fair play Isso Que passe Agora é gol, hein Nossa Nossa Foi tudo ridículo O chute foi ridículo O pulo foi ridículo Você é louco Cheio ajudando Ih Ah, mano Também aí Fica difícil, né, mano Aí fica difícil A beleza do Alisson É tão grande Que, tipo, ela Quando ele não encosta na bola Ela faz serviço, cara Hum Oh Oh, meu Deus Aí me foge, né, jogo Ah Que bom que o Puga é bom Que bom que o Puga é bom Que bom que o Puga é bom Obrigado, Puga Ah, listen, listen, son Of Puga, listen Ai Nossa, velho Nossa Que isso Tá um Vai Aê Aí Sai 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 Não tinha no Ronaldo Melhor do mundo Ah, mano Que puta passe Toca a bola Toca a bola Boa 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 Ah, tá bom Tá bom Ah, tá bom Se eu tomar o gol Já sabem, né, galera Boa Miranda Caraca Vai, mano Vamos Que Nossa, velho Tinha roubado aquela bola ali Vamos Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, gênio Abraça o bandeirinha Abraça o bandeirinha Ah, sumiu o bandeirinha Cadê o bandeirinha que tava ali Ah Você é louco Queria abraçar o bandeirinha Mas tá lá Listen, listen, son Listen, listen Oh, Messi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fecha o jogo Ah Meu Deus Meu Deus Abraça o bandeirinha, Messi Abraça o bandeirinha De novo Cadê o bandeirinha, fi Não pode ter Não tem amor pro bandeirinha Eu queria abraçar ele Oh, Messi Ixi Eita, eita Alô Alô Ah, o Puga quitou, galera Alô 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 Caiu O Puga quitou, galera O Puga quitou, galera Que isso, Puga Ragequite, Puga Caiu também do Skype Não Eu perdi a conexão Com os servidores da EA? Caiu Não, eu acho que foi o Jean mesmo que caiu Porque tá de boa aqui a minha internet Apesar que eu perdi a conexão com os servidores da EA Eeey Beleza Então, voltamos aqui com ele, Sr. Puga E aí, Puga O que aconteceu aí? Me diz É Galera vai pensar que eu quitei, né? Teria motivos pra quitar, né, mano? Tava perdendo aí e tal Mas sei lá, cara Caiu, né? Caiu os servidores da EA A internet não caiu, não O Skype não caiu e tal Mas enfim Não ia conseguir reverter também 3x1 Acho que bem difícil ali Quase impossível Mas valeu, valeu Os jogos foram bons aí e tal Olha, eu acho que a EA Viu o que tava acontecendo E falou Puga Deixa eu te dar uma ajuda aqui, ó Pra não ficar muito feio, né? É Pra não ficar muito feio Eu acho que foi isso E eu acho que não tem jeito melhor De a gente encerrar No vídeo de FIFA Do que com uma desconexão, né? Que eu acho que é a coisa mais comum Que acontece no FIFA É a desconexão Pior que é Então é isso A gente vai encerrar por aqui Né? Vocês decidem aí nos comentários Quem saiu vencedor Apesar de não placar, né? Fui eu, né? Todo mundo sabe Obrigado, Puga Por ter participado aí Que dê suas considerações finais aí Show de bola Valeu, Jean Show de bola E a gente vai procurar Fazer mais vídeos Nesse formato, tá, pessoal? Eu disse lá no meu canal E digo aqui no canal do Jean Deixa aí embaixo No campo de comentários Os possíveis desafios Que vocês queiram ver aí Deixem sugestões aí E tal Desses desafios aí Que é bem legal É divertido, né, cara? Já que o FIFA Tá estressante, né, Jean? Pelo menos esses joguinhos aqui A gente brinca Se diverte Fala merda Que é a nossa especialidade, né? É isso aí Então é isso aí Obrigado, Puga Vocês, se não viram ainda Lá no canal do Puga Teve outra partida dessa Lá foi Adidas vs Nike Seleção da Adidas vs Seleção da Nike Bem legal O link vai estar passando aí Na tela pra vocês verem E é isso aí, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo de hoje Não esquece de deixar aquele monte De joinha aqui Faça isso que o Puga falou aí Deixa nos comentários Sugestões aí De outros embates Pra gente fazer aqui no FIFA E também não esqueça Que agora o canal é patrocinado Pela Joyville Games Quando chegar 10 mil inscritos Lá no canal deles Vai rolar o sorteio De um Playstation 4 Ou Xbox One Então vão lá Se inscrevam Clica no botão Que tá aqui do lado Da minha cabeça E é isso aí, tá? Um abraço pra todo mundo E até mais Valeu Até mais